Olá pessoal, aqui é o quem fala é o professor Luiz, de Química do Centro Educacional de Paula. Continuamos com os nossos estudos do terceiro ano de Química e a gente já está na unidade 4, a gente já está na metade praticamente do curso. E, bem, a gente agora vai estudar os aletos orgânicos, certo? Ok, pessoal. Os aletos orgânicos são compostos que derivam dos hidrocarbonetos pela constituição de átomos de hidrogênio por igual ao número de átomos de halogênio, que pode ser o flúor, cloro, bromo ou iodo. E por isso ele recebe o nome de derivados halogenados. As funções oxigenadas são todos os compostos orgânicos que apresentam oxigênio e pertencem a funções chamadas funções oxigenadas. Então, eles pertencem às funções. Dentre elas, nós vemos o álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido e seus derivados. E o éter. Alcoois. Eles são compostos orgânicos que possuem uma ou mais hidroxilas, né? O que são as hidroxilas? Ela é uma ligação de OH, né? Hidroxilas ou hidróxilos. Ligadas ao átomo de carbono saturado. Por exemplo, a gente tem essa etila aí. A gente tem essa etila ligado, esse etil ligado ao hidroxilas. Então, o nome oficial dele, a gente tem o prefixo de carbono, né? Met-et, mas seguindo o nome de ligação etilol. Por que lol? Porque tem a terminação do ol, do álcool, né? A numeração da cadeia principal, né? É pela extremidade mais próxima da hidroxila. Mas, usualmente, a gente também pode usar a palavra álcool, né? Que é esse nome mais óleo. Que é o nome do radical. Por exemplo, a gente tem essa etil aí. O nome oficial usado é o etanol. Que é um álcool metílico. A gente tem esse aí embaixo. O butanol. 2-butanol. Por que 2-butanol? Porque ele está se ligando ao segundo carbono da cadeia. Então, por causa disso, a gente coloca o nome 2 na frente. Mas a gente tem um butano. Como ele está ligado ao hidroxila, Ele tem o nome de 2-butanol. Usualmente, a gente também chama ele de álcool secbutílico. E, usualmente, a gente chama o etanol, que a gente viu aí, de álcool metílico. A gente tem a classificação, né? De acordo com a quantidade de OH que tem, né? Que são os monoalcos. Que eles apresentam 1, a hidroxila. Os de álcool. Os de álcoois. Eles apresentam 2 hidroxilas. Os triálcoois. Eles apresentam 3 hidroxilas, né? De acordo com a posição do radical, né? A gente tem o grubo primário, onde a hidroxila, ela se liga ao carbono primário. O secundário, em que a hidroxila, ela se liga ao carbono secundário. O terciário, onde ela se liga ao carbono terciário. A gente também tem os fenóis. Eles são compostos orgânicos que possuem, né? Um ou mais hidroxilas, né? Ligadas diretamente ao anábenzênico. A gente tem esse exemplo aí, né? A gente usa o prefixo hidroxi e a numeração que começa na hidroxila, por exemplo. A nomenclatura e o PAC desse composto. A gente tem hidroxi, 3 etio. Por que 3 etio? Porque contando a parte da hidroxila, a gente conta 1 hidrogênio, 1 carbono, 2 carbonos. O terceiro carbono, ele está nessa parte de baixo, onde ele está se ligando com esse etio. Então a gente tem hidróxido, hidróxido, né? 3 etio, porque ele está se ligando com um etio lá no terceiro carbono, contando a partida da ligação com o hidróxido. Benzeno, por quê? Porque é um anel de benzeno. Um aldeído. Um aldeído, ele é todo um composto orgânico que ele possui um grupo funcional de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Ligado à cadeia carbônica. Nesse caso, já não é mais a hidroxila, pessoal. Ele está fazendo a ligação dupla com o oxigênio e uma ligação sozinha com o carbono. Bom, né? Esses compostos, eles são incolores, né? E os de tamanho inferior, eles têm cheiro irritante. E os de cadeia carbônica têm maior cheiro, maior tem cheiro mais agradável, né? Na natureza. Eles podem ser encontrados na fase sólida, líquida ou até gasosa. Essa classe de compostos, ela pode ser encontrada em flores, frutos, né? Por exemplo, a gente tem a estrutura mais simples de um aldeído, que é o metanal. Porque o metanal, pessoal, mete de um carbono, ande ou a ligação dupla e al é a terminação. Os principais aldeídos, né? A gente tem o etanal, né? Que ela tem a fórmula de C2H4O, né? Esse composto, ele é usado na matéria-prima na indústria de pesticidas e medicamentos. Ele também é conhecido como aldeído acético. E possui uma importante função na fabricação de espelho. O etanal, ele reduz o size de prata através da reação, através de reação. E ele fixa no vidro, né? Formando o espelho para a reflexão da imagem, né? O metanal, né? Quem já visitou um laboratório de anatomia, sabe que ele se trata de uma substância de um cheiro que irrita a narina, né? E ele provém de uma solução de metanal de 37% de metanal e 63% de água. Essa solução, ela é usada para conservar cadáveres humanos e animais para estudos posteriores, né? E, na verdade, ela é mais conhecida como formol. E ela é empregada ainda na fabricação de desinfetante, antissético, né? Indústria plática, de resina e, às vezes, até em indústrias cosméticas, né? Colocando um pouco de formol na... Ah, porque geralmente quem faz permanente no cabelo coloca-se formol, né? O formol, ou formol deído, né? Ele é um gás incolor, né? Em temperatura ambiente, tem a propriedade de desnaturar proteínas. O que é desnaturar proteínas? Ela para com as proteínas. Ela faz com que pare todo um processo proteico ali dentro, né? E significa que elas ficam resistentes, né? Não sendo degradadas pela ação das bactérias. Daí, porque o formol é aplicado como fluido de embalsamento, né? Os aldeídos, eles são muito reativos em reação do grupo de carbonila. E que eles são polares, que são polares, que é muito polar. Esse grupo polar atrai outras substâncias para formar as ligações. Bom, a gente tem esses exemplos de aldeídos. A gente tem essa etila. A gente tem a... A gente tem essa propila. E a gente tem essa fenol... Fenolmetila. O aldeído mais conhecido é o metanal. Ele também é chamado de aldeído fórmico ou formaldeído, né? Que é um gás de color, com cheiro muito forte e irritante. Como a gente viu no slide passado, né? Ele é muito solúvel em água, né? Em geral, ele é usado como solução arcosa, tendo 40% de aldeído fórmico, né? E essa solução é chamada de formal ou formalina. Ela pode ser usada como desinfetante na medicina, como conservador de cadáveres, espécies anatômicas. Ela pode ser usada para fabricação de medicamentos, plásticos e explosivos. Ela também é usada em produtos de beleza, como eu já falei, né? O etanal ou aldeído acético, ele ainda... Ou ainda, né? Acetaldeído. Ele tem cheiro forte. Ele é solúvel em água. E ele é obtido a partir do acetileno, né? Ele é o ponto de partida para a fabricação de pesticidas, de medicamentos, inseticidas e espelhos, né? Ele é usado na produção de anidrido acético e ácido acético. Presente no vinagre, por exemplo, e resinas. Nomenclatura. A gente tem que utilizar na terminação... É, né? Deve ser utilizada na terminação dos aldeídos a palavra ao, de acordo com a IUPAC. A cadeia principal, ela deve conter o grupo CHO. E a numeração é feita a partir desse grupo. Ou seja, eu vou contar a partir de onde tiver o meu CHO, de onde o meu carbono estiver ligado com o oxigênio. Por exemplo, eu tenho o metanal. MET-ED. MET de dois carbonos. TAR. AN de ligação dupla, né? Com oxigênio. E AL, que é a terminação. Segundo a IUPAC. A gente tem o propanal. Três carbonos, não é? Contando a partir da ligação com o oxigênio. O AN é da ligação dupla com o oxigênio. A gente tem o 2-metilbutanal. Por que 2-metil? Porque contando a partir da ligação carbono-oxigênio, no meu segundo carbono, então, eu tenho uma ligação com o metil aí. Que é o meu segundo carbono. Tá fazendo a ligação com o carbono, que é uma metila. Enfim, eu também tenho o bensaldeído. Bensaldeído por quê? Porque ele é um anel de benzeno, né? E ele, como ele sendo um anel de benzeno, ele vai ficar com a benz do benzeno. AL, da ligação, ou AL, porque ele tem que terminar com AL. E deído, né? Porque ele é um AL. É bem, a gente tem aqui o aldeído fórmico, que é o formaldeído, né? Que é o metanal. Enfim, a gente também tem acetonas. O que é acetona, pessoal? Cetona é todo um composto orgânico que possui um grupo funcional carbono-oxigênio. Tanto para aldeídos, né? Quanto para acetonas, a gente chama esse grupo de carbonila. Aldeídos e acetonas fazem parte de um grupo de carbonilados. Por exemplo, a gente tem essa carbonila aí, né? Metilcarbonila, a gente tem essas cetonas aí, por exemplo. Esse R, ele significa toda uma ligação de cadeia carbônica ligada. Por exemplo, é CO ligado com esse R na frente e atrás. Significa que ele está se ligando com cadeia carbônica, pode ser na frente ou atrás. As cetonas possuem a carbonila ligada a dois átomos de carbono, né? A gente tem esses exemplos de cetona aí, a gente tem o propanona. Por que prop? A gente tem três carbonos ligados e o meu carbono secundário, ele está ligado ou fazendo ligação dupla com oxigênio. A gente tem a butanona, onde o meu carbono secundário, ele também está fazendo dupla com oxigênio. A gente tem o ciclobutano. Por que ciclo? Porque é uma cadeia cíclica, né? Como cadeia cíclica, a gente coloca o nome cíclico. Butano, por que? But, porque tem quatro carbonos. E ano, por causa da ligação. O AN, porque está fazendo uma ligação dupla. E o O, bem, porque sim. Melhor explicação, porque sim. É isso. Bom, a cetona mais comum é a propanona, né? Que ela é mais conhecida como acetona. Ela é usada em sorvente de esmaltos, graxas, verniz e resinas, né? Também é utilizada na extração de óleo de sementes e vegetais, na fabricação de enidro, acético e medicamentos. A propanona, ela é um líquido inflamável, incolor e com cheiro agradável e solúvel em água. Bom, eu praticamente, eu particularmente não acho esse cheiro agradável. Bom, as cetonas são encontradas na natureza, em flores e frutos, né? Em geral, são líquidos de odor agradável. Muitas cetonas artificiais e naturais são usadas como perfumes e alimentos. Algumas são substâncias medicinais, como por exemplo, o composto cetônico da urina, né? E essas são algumas utilidades das cetonas, não da acetona que a gente conhece em si. Por favor, não bebam acetona. Algumas cetonas presentes em compostos naturais, como por exemplo, a jasmona, o cisjasmona, né? Que é o óleo de jasmin. Lá dentro a gente tem a aceitona. Bom, aqui tá um exemplo, o exemplo da fórmula estrutural da cisjasmona, não é? A gente consegue perceber que a gente tem um ciclopentol ligado a uma cadeia carbônica insaturada, certo? E essa ligação dupla do carbono aqui é que faz, que transforma a ligação em uma cetona. Bom, nomenclatura, a nomenclatura, segundo a Ipac, Instituto de Padronização de Compostos das cetonas, ela possui a terminação sempre em ono, né? E a cadeia que possui a carbonila é a cadeia principal ou a cadeia mais longa. A numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila, por exemplo. A gente tem prop, por que prop? Porque são três carbonos, met, et, prop. Dois, por que dois? Porque tá fazendo a ligação dupla do segundo carbono. Ona, ou eu posso chamar também de propanona. Bom, pessoal, a gente tem aqui alguns exemplos, né, que a gente pode nomear. Prestando atenção sempre que a gente vai começar a nossa cadeia, sempre do carbono que estiver mais próximo ao oxigênio. Nesse caso eu vou... A ligação com o oxigênio. Nesse caso eu vou começar com essa ligação que tá fazendo... Com esse carbono que tá fazendo ligação dupla com o oxigênio? Não, não vou começar por ele. Eu vou começar pelo carbono que está antecedendo a ele. No caso, esse da esquerda, CH3. Nesse butan-2-ona. Por que butan-2-ona? Butan, por que são quatro carbonos, met, et, prop, but. Dois, por que o oxigênio tá fazendo a ligação dupla com o carbono número dois. Ona, por que é uma cetona. Quatro, metil, pentam, dois, ona. Quatro, por que quatro? Se vocês perceberem, vamos pensar primeiro por que pentam. Pentam porque tem cinco carbonos. Met, et, prop, but, pentam. Quatro, metil, por que? Porque contando a partir do carbono mais próximo à minha ona. A minha ona tá no meu segundo carbono, por isso dois, ona. Então, eu vou contar da direita pra esquerda. Meu carbono inicial é esse que está se ligando com o carbono que tá fazendo a ligação dupla aqui. Então, é meu CH3 mais da direita. Aí, vai contar com ele sendo o 1. O 2 vai ser o meu carbono ligando ao oxigênio. O 3 vai ser esse CH2. O 4 vai ser esse CH aqui. Então, a partir desse carbono, o 4, ele está se ligando com o grupo metil. Por que? Porque ele tá ligando com o grupo que tá se ligando com o carbono só. Então, é um met. Então, 4 met, metil, por que no quarto carbono ele está se ligando ao grupo metil. Pentam, por que são 5 carbonos. 2, ona, por que a cetona, o oxigênio, ele está se ligando ao meu segundo carbono. Pentam, 2, ona. Pentam, por que são 5 carbonos. 2, ele está se ligando no meu segundo carbono. Ona, por que é uma cetona. Isopropilexanon, 2, ona. Nome difícil, pessoal. Isso é quase um travelinho. Vou tentar falar as três vezes e eu não vou fazer isso. Bom, isoporquexanon, porque tanto faz se eu começar da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita. O meu carbono do meio, que está bem no meio da minha equação, ele está fazendo um grupo... Ele está fazendo uma ligação com um grupo chamado propil. Propil, o meu terceiro carbono, está fazendo uma ligação com um grupo chamado propil, propil porque são 3 carbonos. Exanon, por que? Porque são 6 carbonos na minha cadeia principal. 2, ona, porque o meu grupo, o meu oxigênio, ele está se ligando no meu segundo carbono. Então, no segundo carbono contando. Por isso, essa é a nomenclatura, pessoal. Aqui deu uma travada, mas no vídeo anterior a gente falou sobre o ISO, né? A ligação ISO, ele tem que ser um... A gente coloca o nome ISO quando ele está ramificando, quando ele está fazendo uma ramificação no meio da minha cadeia carbônica. Algumas cetônicas, elas podem ser cíclicas, né? A gente tem esses exemplos aqui. A gente tem a ciclobutanona, a cicloexanona e a ciclopentanona, né? As cetonas, elas também podem apresentar mais de um grupo de carbonila. Por exemplo, a gente tem a seguir. Essa 1,3... Por que 1,3? Ela está se ligando tanto no carbono 1 como no carbono 3. Ciclo, por que ela é uma cadeia cíclica. Hexadiona. Hexa, por que são seis carbonos. Di, por que são dois grupos de... Porque tem dois oxigênios, né? Ligados a uma estrutura diferente. Ona, por que é uma cetona. Butanodiona. Butanum, por que são quatro carbonos. Di, por que tem dois grupos ligados ao meu... Ó, tem dois oxigênios ligados a dois carbonos diferentes. Ona, por que é uma cetona. Aqui a gente tem a epoxietano ou óxido dietileno. Óxido dietileno. Aqui a gente tem o tetra-hidrofurano. E aqui a gente tem o dioxano. Bom, um aldeído, né? Ele é uma função orgânica que caracteriza pela presença em sua estrutura do agrupamento H, C, ligação dupla com O, né? Que é a família da formilo ao formilo. Ligado ao radical alifático, né? Ou aromático. Alifático é quem tem cadeia aberta. Aromático é uma cadeia fechada. O odor dos aldeídos, que tem baixo peso molecular, é irritante, né? Porém, à medida que o número de carbonos aumenta, ele se torna mais agradável. Os aldeídos de maior peso molecular, né? Que possuem de 8 a 12 átomos de carbono, eles são muito utilizados na indústria de cosméticos, né? Na fabricação de perfumes sintéticos. Cetona, ela é uma função orgânica que se caracteriza pela presença do grupamento C, ligação dupla ao oxigênio, né? Que é a carbonila. A gente também, ligado a dois radicais orgânicos, apresentam a fórmula geral R, C, ligação dupla com O, né? R. Em que R e R, eles podem ser radicais iguais. São cetonas simples ou assimétricas, ou simétricas, né? Ou diferentes, né? Cetonas mistas ou assimétricas. Eles também podem ser alifáticos ou aromáticos. Saturados ou insaturados. R e R linha, né? Eles podem também estar unidos, né? Nesse caso, compõem um ciclo. São cetonas cíclicas. Quando o R e R linha, né? Quando o R ou R linha é um átomo de hidrogênio, ele trata-se de um aldeído. Revisando, pessoal, as regras de nomenclatura, segundo a IMPAC, né? Internacional, Union of Poor and Appliatee, né? Considerando a União Internacional de Purezas da Aplicação Química, ela considera como nomenclatura oficial dos compostos orgânicos a seguinte estrutura. O prefixo, que é o número de átomos de carbono. O tipo de ligação entre os carbonos, né? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. An, em, in. E função orgânica, né? Pode ser um aldeído, que vai ser um ao. Ou pode ser uma cetona, que vai ser o ó. Ona, né? A cetona vai ser o ona. Nomenclatura de aldeídos e cetonas, né? A gente tem que saber a numeração das cadeias. Cadeia principal para a cadeia carbônica aberta é aquela com maior número de átomos de carbono. Um grupo funcional, né? Procura os que não sejam carbono e hidrogênio. O maior número de insaturações, né? Ligações dupla ou tripla entre carbono. O maior número de grupos radicais substituintes. Por exemplo, a gente tem aqui esse exemplo, né? A gente tem met, ente, prop, boot, pente, ex, apt. A gente tem um apt. São sete carbonos principais. O grupo funcional, ele tá na ponta de cá, ele é uma hidroxila, certo? Eu tenho duas ramificações, né? Uma no meu primeiro, segundo, terceiro, quarto carbono e uma no quinto carbono. Então, pra gente começar a numerar a cadeia, né? A gente tem que pegar a extremidade de acordo com a preferência. A gente tem que pegar primeiro o grupo funcional. Depois, a gente pega a insaturação. A insaturação tá bem no meio, né? E depois as ramificações. Então, pegando. Quando houver só uma possibilidade, né? A numeração não precisa ser indicada. No caso, a prioridade aqui é o grupo funcional. Então, o meu grupo funcional, ele vai pegar da direita pra esquerda. Meu primeiro carbono vai ser o que está ligado com a hidroxila. Então, eu vou pegar a insaturação. Bom, as principais ramificações são essas, pessoal. Etil, metil, vinil, n-propil. N, porque esse N é o número que eu vou colocar que está acontecendo essa ramificação. Isopropil, N-butil, como no N-propil vai ser o número que eu vou colocar onde está acontecendo a ramificação. Secbutil, tercibutil, isobutil. N-pentil, tem o fenil e tem o benzil. Essas são as principais ramificações que a gente estuda. Possivelmente, na prova, vai cair delas. A regra de nomenclatura para compostos orgânicos ramificados. A gente tem o radical, a gente tem o prefixo, a gente tem o infixo e a gente tem o sufixo. Observação. Radical de diferença deve ser colocado em ordem exalfabética. Por exemplo, etanal, 2-pentanona ou pentan-2-ona, tanto faz, 3-pentanona ou pentan-3-ona, 3-met-butil ou 3-met-butil, 3-enal. Por que 3-met-butil? Aqui a gente já não consegue mais ter uma variação da nomenclatura. 3, porque no meu terceiro eu vou ter uma ligação com o met, vai ser com o grupo de metila. But. But porque tem 4 carbonos principais. E N-en, porque tem uma ligação dupla de carbono com carbono. Al, porque é um aldeído. A gente tem 4-metil-pentanal. Por que? Porque no meu 4-carbono eu tenho uma ligação com o metil. Pent, porque são 5 carbonos. Usando só ligações simples. Al, porque é um aldeído. 4-metil-pent, 2-en, 2-ona. Porque no meu 4-carbono eu vou estar tendo uma ligação com o grupo de metil. Pent, porque são 5 carbonos. 4-en, porque no meu 4-carbono eu vou estar fazendo uma ligação dupla carbono-carbono. 2-ona, porque no meu 2-carbono eu estou ligando com o oxigênio, transformando minha molécula em uma cetona. Regras de nomenclatura de cetona cíclicas, pessoal. Ciclobut, an, nona. Ciclo porque é uma cadeia cíclica. Sempre nas cadeias cíclicas a gente vai colocar o nome ciclo. But, porque são 4 carbonos. An, só ligação simples. Ona, porque é uma cetona. Ciclopentanona. Ciclo, cadeia cíclica. Pent, porque são 5 carbonos. An, só ligação simples. Ona, uma cetona. Ciclo X3-enona ou ciclo X3-enona. Bom, basicamente é o mesmo nome aqui, não muda nada. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. X, porque são 6 carbonos. 3-en, porque no terceiro carbono, contando a parte da minha ligação com o oxigênio, contando a parte da minha cetona, eu tenho uma ligação dupla. Ona, porque é uma cetona. Bom, regla de nomenclatura de álcool, cíclicos e ramificados. Álcool e cíclicos. Álcool, ói, cíclicos e ramificados. A gente tem o radical, mais o ciclo, mais o prefixo, mais o infixo, mais um sufixo. Exemplos. 3-metil, porque no meu terceiro carbono eu estou fazendo uma ligação com o metil. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. But, porque na minha cadeia cíclica são 4 carbonos. An, porque são todas ligações simples. Ona, porque é uma cetona. Isso não é álcool, pessoal, é cetona. 3-metil, ciclo, pentanona. 3, porque no meu terceiro carbono eu estou ligado com o grupo metil. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. Pent, porque a minha cadeia cíclica tem 5 átomos de carbono. An, porque só são ligações simples. Ona, porque é uma cetona. 5-metil, ciclo, X, 3, in, all. 5, porque no meu quinto carbono eu estou fazendo uma ligação com a metila. Ciclo, porque é uma cadeia cíclica. X, porque são 6 carbonos. 3, in, porque no meu terceiro carbono, contando a partir da minha ligação com o meu álcool, eu vou com o meu álcool, eu vou ter uma ligação dupla, O, porque é um álcool. Regra de nomenclatura clássica de cetonas, né? Dimetilcetona. Por que D? Porque no meu segundo carbono eu estou fazendo a ligação com o oxigênio. Dietilcetona. Por que? Bom, porque é como se eu estivesse ramificando aqui, né? Bom, Dietilcetona, porque eu tenho duas ligações iguais de etil no grupo da minha cetona, não é? É como se o meu R e o meu R' fossem iguais. E é isso. No caso do Dimetil, a minha cetona, ela está se ligando com um metil de um lado e um metil do outro. No caso do Dietil, a minha cetona está ligando com um etil de um lado e um etil do outro. No caso do Etilmetilcetona, de um lado ele é etil, de um outro ele é metil, que ele está ligado à minha cetona. Ficou fácil de entender, pessoal? Espero que sim. Bom, aqui a gente tem uma atividade, né? Que é para dar os nomes aos seguintes compostos orgânicos, né? E, bom, eu não vou aplicar, falar isso agora não. Eu vou deixar isso com vocês. Depois eu vou fazer uma lista de exercícios e eu vou fazer slides. Eu vou fazer um slide respondendo a lista de exercícios só para... Principalmente por causa da prova, né? Então eu vou pular isso aqui e vou deixar isso para vocês. Bom, mais exercícios. Aqui tem um gabarito, vou pular.